Começou ontem o período de inscrições para novas vagas na casa do estudante da Paraíba, aqui na capital. Quer saber como participar? João Tiago vai explicar bem direitinho. Chega, João! Olha, Jaceline, as matrículas podem ser realizadas no próprio local, ali na Rua da Areia, assim como também podem ser realizadas por meio do site da Secretaria de Educação. Quem está aqui para explicar para a gente como é que vai funcionar essa inscrição desses estudantes é o secretário de Educação, o Cláudio Furtado. Cláudio, quem pode se inscrever? São estudantes, em geral, que querem vir para João Pessoa para estudar o ensino médio aqui na capital. Bom dia! Bom dia, Jaceline e a todos que acompanham a TV Itambaú. Os estudantes que quiserem, que vão estudar em uma escola de ensino médio aqui na capital e são no interior, eles estão aptos a se inscrever. Como você já mencionou, a inscrição pode ser feita presencialmente na Rua da Areia, 567, que é a casa do estudante, ou via e-mail. Esse e-mail você encontra na página da Secretaria de Educação, que é que o estudante vai fazer, ou é o responsável. Vai solicitar via e-mail o formato de inscrição, enviar com os dados do estudante e, com isso, solicitar a sua inscrição. Essa inscrição vai estar aberta até o dia 2 de fevereiro. 3 e 4 começam as entrevistas e dia 5 é divulgado para os estudantes que vão agora residir na nossa casa de estudantes. Ao todo, são 96 vagas disponíveis para estudantes que podem vir de qualquer lugar da Paraíba, do interior do estado, para estudarem em João Pessoa. Exatamente, são 96 vagas e também esse é o período de recadastramento dos estudantes que já são residentes na casa. Vale a pena salientar que os critérios são os critérios socioeconômicos e a entrevista que é feita com o estudante. Então, com isso aí, é feita uma lista de classificação e, com isso, o estudante terá acesso à casa do estudante. Ok, secretário, muito obrigado. Jaceline, parece que tem uma pergunta para a gente. Jaceline, qual pergunta você quer realizar? Oi, João, bom dia a você, bom dia ao secretário. É a pergunta que todo mundo hoje quer saber, né? Como é que está a questão das matrículas? Havia muitos problemas no site, as pessoas estavam procurando as escolas e não conseguiam se matricular. Esse problema já foi resolvido? Como foi resolvido? Jaceline está perguntando para a gente, secretário, como é que está a questão das matrículas nas escolas do estado? Porque houve um problema no site, que a gente esteve aqui para relatar esse problema, conversamos com o senhor. No entanto, muita gente ainda reclamou de problemas que o site ficava flutuando, que não tinha uma estabilidade para conseguir realizar essas matrículas. Esse problema foi resolvido? Como é que tem sido o andamento dessas matrículas hoje no estado? Olha, desde as 10 horas da noite da segunda-feira, o site está estável, certo? E realizando matrícula. O que acontece é, com o problema que aconteceu na segunda-feira, do site ficar fora do ar para ser feito, a introdução de algumas escolas que tinham mudado o perfil na sua lista, aconteceram esses problemas e as pessoas vão e procuram diretamente a escola. Mas o site, a gente tem feito o teste, tem monitorado, ele não tem dado problema nenhum de flutuação. Às vezes, também, a questão do acesso do pai à internet. Nesse caso, a gente pede que o pai se dirija à escola para fazer a matrícula. Aconteceram outros problemas, por exemplo, que a escola não aparecia na lista das escolas como opção para matrícula do estudante. E isso já foi nos informado e já foi solucionado também, porque aquela escola tem iniciado o ensino médio há pouco tempo. Então, a questão de requalificação da escola ainda não estava na lista. Mas, quanto ao acesso, está funcionando normalmente e sem problemas nenhum de flutuação. Muito obrigado pelas informações, secretário. Jaceline, com você. Obrigada, secretário. Obrigada a você, João. É isso mesmo, a gente está aqui para cobrar um direito do povo, não é? A matrícula escolar. Porque muita gente realmente não tem acesso à internet, mas já foi respondido aí que quem não tem acesso à internet pode ir diretamente na escola e garantir, então, a vaga do seu filho. Não é? Falando em garantir... O que é um dia... A Matrícula vai falar agora. Tchau. Eu vou falar agora.